Continuando o estudo dos arpejos, vamos agora para a lição número 10, ou seja, a fórmula 10, que é esse tipo de arpejo aqui. Então, nós temos aqui, vamos tocar o bordom, nota mi, no caso aqui, depois a nota sol na terceira corda, em seguida com o dedo anelar a nota mi na primeira corda, e depois com o dedo médio a nota si na segunda corda. E os baixos aqui, eles vão obedecer aquela sequência de notas aqui, fazendo essa dedilhação para fazer a melodia, como foi no exercício anterior. Então, vamos para esse exercício. Nesse exercício, temos que prestar muita atenção aqui, porque aqui é invertido. O primeiro exercício, nós fizemos nota sequenciada, terceira corda, segunda corda, primeira corda. Agora, aqui vai ser terceira corda, primeira corda e segunda corda. Então, há uma dificuldade aí que nós vamos demonstrar agora no instrumento. Nesse exercício aqui, nós temos que prestar bastante atenção para evitar fazer isso aqui. A dedilhação correta é essa aqui, bordom, indicador, anelar e médio. Isso aqui. Ocorre que no treinamento, quando a gente vai imprimindo velocidade, pode acontecer isso aqui. A gente tocar aqui, tocar esse, o anelar e voltar no indicador, inverter com esses dois dedos aqui. Na verdade, é esse, I, A, M. Então, o exercício vai ficar desse jeito, o correto, olha. Vamos, então, agora realizar a lição número 10. Mostrando o trabalho das duas mãos, de forma lenta. E aí, na sequência, treinando bastante, nós vamos conseguir desenvolver uma velocidade sem modificar a alternância dos dedos. O perigo aqui é acabar tocando aqui, olha. Dedo, polegar, indicador, anelar e indicador, de novo. É polegar, indicador, anelar e médio. Isso aqui, olha. Tá, olha. É esse exercício que tem que ser feito, praticado bastante. É esse exercício que tem que ser feito.